Outro dia eu estava na estrada com meu 147 e como era de se esperar, a jabiraca quebrou. Será o que me dito? E esse carro vai me deixar na mão mais uma vez e logo aqui. Então, já que o podrão parou no acostamento, eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda, né? Estou esperando até que passou uma Lamborghini de arco vermelho a 170 por hora. Uau! Eu não acreditei, o cara da Lamborghini deu marcha ré e voltou até o meu carro. E se ofereceu pra rebocar a porcaria do Fitch. Problemão aí, hein, meu chegado? Se quiser eu posso rebocar seu carro até a oficina. Aceitei a ajuda, mas pedi pra não correr muito, né? Senão eu já virar que eu desmontava. E assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol e aí você diminui, certo? Já é, tá combinado. Então a Lamborghini começou a rebocar meu Fitch. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque pra variar, um dia estava em curto e não funcionava. E o cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira, 70 por hora, pro máximo, né? Morrendo de tédio. Nessa hora parece um Porsche preto, pitil, que provoca o chão no farol. Não pode acontecer, não. O cara da Lamborghini não deixou parar. Foi pro papo. 120, 130, 150, 190, 210, 240 quilômetros. E eu já desesperado, pescando o farol, que nem um louco. E os dois alinhados. E aí, os caras passaram numa crise policial sem ver o radar. Que registrou, impressionante, 240 por hora. Nossa, o que foi isso? Os caras são loucos. E aí, o policial avisou pelo rádio a outra equipe que estava mais à frente. Atenção, equipe dois. Três carros disputando um rádio, 240 por hora, na sua direção. Uma Lamborghini de árvore vermelha. Um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe. O Fiat 147 piscando o farol pra ultrapassar.